Música Fala aí pessoal, Leo Becker aqui E bem-vindo a mais um vídeo de Black Ops do canal galera E dessa vez eu vim aqui com a minha série O Homem das Clases galera Sim, depois de 3 vídeos seguidos aí Falando sobre GTA e também o gameplay De GTA V, muita gente falando E aí Leo Becker, você não vai voltar com o COD? Calma galera Só foi 3 vídeos aí, agora eu vou voltar Agora com as minhas séries de novo, de Black Ops 2 Junto também do GTA V Eu vou intercalar, mas pode ser certeza que vai ter mais COD Fiquem tranquilos, beleza? E vocês escolheram nos comentários aqui A arma escolhida foi a Shotgun, vocês pediram a Shotgun Com o IMP né cara, então eu estou aqui com as duas Foram as duas mais votadas lá nos comentários E eu queria também abrir um parênteses já galera Que muitos de vocês escolhem Nos comentários Classes repetidas, por exemplo Já teve o Homem da C4, já teve o Homem da Besta Já teve o Homem de várias coisas, tiveram já 5 episódios Então dê uma olhada no que já foi E escolha uma classe que não foi para o próximo episódio Beleza? Então a classe mais votada Ou mais likeada Vai estar no próximo episódio Então comenta aqui embaixo nos comentários Beleza? Então vamos lá Vamos ver aqui a nossa minha Shotgun Eu consegui Gold faz um tempo Eu acho que no começo do jogo eu consegui Gold E vamos, tá rolando Tá rolando no que tá No 24 barra 7 Vamos ver que Vamos ver se a gente consegue jogar alguma coisinha aqui Entramos aqui em Zona de conflito ou não Zona de conflito não Ah, entrou véi Entrou o jogo Bom, quando eu chamar uma partidinha boa Volto com vocês Então beleza galera Achamos aqui uma partidinha aqui em Nuketown Eu coloquei É, no 24 barra 7 Eu não queria zona de conflito Então eu coloquei aqui na Domination Cara Vamos ver como a gente se sai aqui Deixa eu pegar a minha like e a Shotgun A galera vai ficar puta comigo Que eu vou voltar de Shotgun Pelo jeito Deram spawn trap nos mana aqui, hein cara Só tem 3 negos nessa perenga-lega Mas é isso aí Vamos lá, cara Quanto tempo eu não jogo de Shotgun, velho Nem sei como se joga de Shotgun já Mas Vamos ver como eu me saio aqui nessa perenga-lega E vamos nessa, cara Chega aí, velho Eu quero caçar briocos agora Opa Opa Opa, peguei Nossa, 3 Opa Toma aí, cara Já foi 2 seguidos aqui, maravilha Nossa, eu negolio Opa, mais um aqui Mais um aqui Caralho, não peguei Peguei Maravilha, vamos carregar Caralho, caralho, caralho Caralho, peraí Pega essa faca Pega essa faca Ai Ai, velho Achei que ele ia pegar na faca E galera Eu ia pedir a opinião de vocês No último vídeo de GTA V O áudio realmente ficou um pouco estourado Então eu queria Ela perguntar pra vocês Como que tá o áudio dessa vez Eu arrumei algumas cositas aqui Que tavam tendo algum problema E eu quero ver como ficou Ai, peguei Mais um Dois Maravilha, peguei Vamos lá Mais um aqui, cara Invade o respawn Nossa, invade o respawn Legal aqui, velho Vamos pegar aqui Vamos nessa Deixa eu ver se não nasce Gente atrás de mim Caralho, fudeu, Bahia Engasguei Meu Deus Engasguei com a minha própria saliva Foi mal Nossa Peraí Meu Deus Foi mal aí Deve ter travado um pouco o áudio O cara aqui Peguei Toma aí, velho Toma o Hs aí na cara Jovem Cheguei aí, vamos ver Opa, tem cara aqui Peraí, meu amigo já matou Deixa eu ver que ele é por aqui Deixa eu ver ninguém Maravilha Cara, essa arma, velho Eu lembro que no começo do jogo Eu joguei muito com ela Eu era viciado de jogar com ela Ela é um pouco overpowered mesmo Porque Ela é foda, né, cara É uma arma forte Eu tenho que admitir Que ela é uma arma forte Toma no peru Esse tomou no peru, hein, velho Toma uma pau lá nessa no peru Nossa, que isso, velho Em posição Que posição é essa Que você tava fazendo aí, velho Meia estranha, cara Meia suspeita A posição que você tava fazendo aí, hein, velho Deixa eu liberar os bagulhos aqui Ah, dois caras Os caras regam pra caralho, velho Agora já era, mano Pô, não dá pra jogar assim, velho Deixa eu ver ninguém aqui Dois caras só é foda, pô Vai ficar uma matança Pra lá e pra cá Um matando o outro Que nem trouxa, velho Aí é foda A gente vai ter que caçar o respiro Ah, acabou Nossa, foi muito rápido Bom, foi um bom começo Eu vou achar outra partida aqui pra vocês Porque não deu nem 3 minutos de vídeo ainda Quer dizer, deu até Mas, enfim Quando eu achar outra partida aqui Eu volto com vocês Pra gente continuar essa gameplay Do homem das classes Bom, galera Então, beleza Eu achei que ia compartilhar aqui Em Team of Match Aqui na Stanhope Aqui na cidade fronteirista Do Kirguistão Eu resolvi não colocar Noctown de novo Porque a gente sempre entra Em partidas randômicas Então, resolvi colocar No Team of Match E vamos ver como eu me saio aqui, velho Com a minha nossa shotgun Que like about Tudo mutado E vamos nessa, cara Depois que eu tirei Desativar as DLCs Tudo maravilha agora, galera Acho a sala Que é uma beleza Então, vamos nessa Vamos lá Vamos lá com essa briocos Essa perenga-lenga E é isso aí, velho Vai, mano Vai na frente Corre aí, cara Eu tô muito apressado Vamos lá Chega mais, cara Chega mais Vamos ver com a nossa shotgun Opa, opa, opa Já lançaram um negocinho aqui? Pode ir, Sarnaldo Olha o cara ali, ó Olha ali em cima Já que bonitinho Cara, não Não me joga isso, não, velho Eu ia caçar o cara aqui, velho Sai dessa, mano Sai dessa, velho Cara, tem cara atrás, ó Tem cara atrás Tô vendo tretas Sinto tretas aqui perto Opa, opa, opa Caralho Peguei Que susto, hein, velho Não me dá susto, não Vi um cara ali Mas tudo bem Vou pegar esse aqui primeiro Peguei Agora vou pegar Ai, velho Tinha amiguinho, velho Tinha amiguinho, velho Vamos correr mais rápido aqui Só de Peraí, tem cara ali, ó Vamos jogar nossa Peguei Ai, filha da mãe, velho Sempre tem os amiguinhos, velho O foda de jogar Tipo, eu gosto muito de jogar de shotgun, tá ligado É uma coisa que eu Que eu me divirto bastante Mas ao mesmo tempo, tá ligado É ruim porque, tipo Tiros de longa distância Já era, né, velho Já era Peguei Nossa, daí eu fui meio Eu previ, né Caralho, peguei Ai, saia a bomba Filha da mãe, velho Filha da mãe Eu não sei se eu coloquei Flak Jacket, velho Flak Jacket é bem importante Pelo menos pra mim Vamos lá Ali tá rolando uma treta ali Mas beleza Opa, peguei Nossa, daí foi reflexo, hein, velho Chega mais Chega mais Que eu quero Eu só quero que vocês venham até mim, velho Não me manda sniper, velho Sniper e short é aquela coisa, né, velho Sempre tem aquele conflitinho Vamos dar a volta aqui Vamos tentar ir pelos outros cantos aqui Peguei um cara aqui, ó Peguei um cara ali Vamos ver se a gente consegue buscar ele aqui Então chega mais, brother Chega mais Vem aqui, vem conhecer Vem conhecer a nossa amiga Shotgun Peguei Aí, cara Matei o cara que matou o sniper Vamos ver se tem Oi, peguei Susto, velho Olha o cara com a Kimbo aqui Lá que é balso, cara Peguei outro aqui Ai, peguei Ai, filha da mãe, velho Agachou o drop shot Maldito, cara Vamos ver Opa, ai Aparece, aparece Ai, velho Dois hit markers, mano É, ela tinha Tipo, ela era muito mais forte, né Deram aquela nerfada na shotgun Na Raimington, né Mas até que foi bom, né, cara Porque tava um pouco apelativo até Eu tenho que admitir que tava bem forte Mas agora realmente Dois tiros de shotgun já era, mano Caralho Caralho Ai, peguei Nossa, velho Essa foi mentira, velho O cara tomou no crânio, velho Foi um HS perfeito na cara de cara E o cara não morreu, velho Meu dois Muito obrigado, cara Ai, cacetada, velho Não vi o cara, mano Tava raspando o pivinho no chão Olha que abosa ali, né, velho Muito bom, cara Sensacional Chega aí, chega aí, cara Chega aí, velho Mil tretas aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Como vai ser aqui Tomou no brioco Vamos lá, quero caçar mais cara no brioco, hein, velho Ai, peguei Vem aqui, velho Chega mais Ah, esse cara de sniper tá de atiração, velho Tu vai tomar no brioco, velho Caçador de brioco agora Modo on aqui Vamos lá Que é o esquema, né, velho Porque senão não dá, não, mano Peguei o cara ali Medo de ser neutro Tá tensa aqui, velho Deixa eu ver Cadê você? Cadê você? Cara, velho da puta Pela mãe Peguei Dá o brioquinho pra cá, velho Dá o brioco que é sucesso Olha os amiguinhos ali, velho Nossa Ah, mentira que não deu tempo pra eu soltar C4, velho Mentira, mano Eu vou voltar, cara Segura aí que eu volto Tem um cara ali deitado, ó Tá com o pipizinho no chão, certeza Deixa eu ver se tem cara aqui Não, não tem Caralho, caralho, caralho O cara me viu Esse cara de sniper tá de atiração comigo, velho Esse cara Eu tô negativo ainda, velho Eu tenho que ficar pelo menos neutro, velho Pelo amor de Deus De tomar Hulk, tá ligado? Eu fiquei mais neutro que eu tô ficando nessa partida aqui Ah, beleza Vamos lá Caralho Ai, toma, toma Ai, você deu tempo Double kill Chupa, caras Fica aí que eu sou sniper, velho Toma esse double kill Caralho, cara, ali em cima O cara não tem O cara não parte, fica ali, velho Calma aí que eu vou te pegar, velho Não vem que eu sou sniper não, hein, Ships Ai, filha da puta Caralho, velho Como eu tô aqui 12, 13 Ainda tô negativo, velho Que merda, velho Ferrou Vamos tentar dar a volta aqui Deixa eu ver se tem peligros por aqui Ninguém, maravilha Aqui ninguém Bom Vamos tentar dar a volta, cara Porque aquela linha de tiro ali Olha o cara ali, olha o cara ali Olha o cara ali Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, Ships Vamos pegar Cara, eu colhi você, mano Chega aí, vou te buscar, hein Opa Aparece aí Aparece aí, velho Opa Toma aí, velho Toma aí Deixa eu ver Acho que vai ter caras aqui Que tá na minha frente, cara Deixa eu ver se tem cara aqui em cima A galera fica aqui em cima, né, velho Gosta de ficar aqui em cima Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo Ninguém, maravilha Vamos carregar Vamos carregar a nossa shot Ganhar aqui a boss Chega aí, cara Opa, opa Ai, mano Rouba meu kill, velho Já é mais foda pra pegar kill, velho O cara ainda rouba meu kill Ai, toma aí, velho Tomou no piru Ai, atrás de mim, velho Eu dei no piru do cara E tomei no brioco, velho Sensacional, velho Por enquanto acho que eu casei uns dois no brioco só, velho Preciso de mais, cara Preciso de mais Sou movido A tiros no brioco Cara, essa fala ficou um pouco escrota Mas beleza Chega mais, cara Opa Tomou Opa Opa Ai, filha da mãe, velho Como assim, velho O cara veio do Matrix, velho E que é isso, velho Pelo amor de Deus Perdemos Nossa, eu fiquei positivo Olha só Fiquei positivo Bom É isso, galera A primeira partida Eu acho que se a primeira partida Continuasse, se não tivesse acabado Seria melhor, né, cara Olha o outro cara aí De shot Mas beleza Acho que deu pra se divertir, né, cara Deu pra se divertir um pouquinho Eu espero ver se gostar Se gostou Deixa aqui like Favorito pra ajudar Na ativação do meu canal E no meu trabalho Se inscreve aí Pra você poder receber os próximos uploads Eu posto vídeo de assinjar no canal Twitter, Facebook e Google Junto com o meu canal Tomada7 Que é o meu canal de Esquerda de Moro Beleza? Não se esqueça também De deixar nos comentários Qual é a próxima classe que vocês querem Fazia muito tempo que eu Acho que o Homem das Classes Foi a primeira vez Que realmente foi uma classe decente De shot Uma arma certa pra jogar Mas não se esqueça De deixar a sua classe aqui Do jeito que você quiser E a classe mais votada Vai estar no próximo episódio aqui Beleza, galera? Então é isso Um grande beijo bom de vocês Valeu Tchau